Fala pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Belezinha com vocês, meus amigos? Vamos lá, meus amigos. Gráfico do Bitcoin, nós temos aqui algumas divergências bearish, tá? Isso não significa que a gente vá cair agora, até porque o BTC tem um histórico de normalmente andar de lado antes de cair por volta de 30 dias, tá? Você pode botar no histórico, desde que ele está em formação de topo, você pega aqui esse rende, antes de tomar uma decisão, melhor dizendo, tá? Fica aqui a média de 30, 40 dias, aqui no caso ficou 39 dias, aqui no outro topinho que foi formado ficou aqui um pouquinho mais, ficou ali por volta de 60 dias, 59 dias, andou mais tempo de lado aqui. Aqui atrás também, da formação do topo até aqui, também 55, 56 dias, tá? E aqui a gente ainda tem aqui um longo período aqui para andar de lado, tá? A gente está apenas em 12 dias, na metade a gente já começa a ver essas divergências aqui, ó. Tá vendo? Que é algo normal, o BTC tende a andar de lado por mais um período de tempo aí, a gente já vê essas divergências aqui. O lado positivo é o seguinte, quanto mais tempo ele andar de lado aqui, ó, tá? Mesmo que o OBV esteja caindo, conforme o RSI for esfriando, maior a probabilidade dele se segurar num fundo ascendente e aí, meus amigos, pivotar para cima aí mais um pouquinho, tá? Lembrando que a dominância do BTC está corrigindo, mas o BTC está andando de lado, o que significa que o dinheiro está indo para as altcoins. Já expliquei sobre isso com vocês, né? Surfamos algumas movimentações, quem é membro lá, eu boto diversas causas, mandei da GTC, mandei da CHZ, mandei outras moedas, mandei, cara, GameFi, vai ver a GameFi, saiu de 1 dólar para mais de 4 dólares, mas eu falei um pouco dela quando estava 3 e pouquinho, já está 4 e pouco, quase 5 dólares, tá? Então, esse tipo de movimentação a gente acaba pegando e se beneficiando desde que a dominância do Bitcoin esteja corrigindo, mas o BTC esteja andando de lado, que é o que está acontecendo agora. Lembrando que o BTC, a dominância dele tem alvos um pouco mais para cima, tá? A gente tende a corrigir para continuar subindo aqui na dominância do BTC. Lembre-se que o alvo dessa dominância costuma ser entre 38%, que estaria ali em 55%, mas normalmente dentro do histórico ele sobe 50% de projeção aqui desse pivô, tá? E essa projeção está dando entre 59,5% e 60%. Esse aqui pode ser o alvo final da dominância aqui por volta dos 60%, que também está aqui na região do fundo anterior, tá? Eu estou mostrando isso aqui para vocês, para vocês se lembrarem lá na frente, beleza? Lembrando que a gente também tem aqui um canal ou uma Rising Edge, que seja Cunha Megafone, aí vai depender de como você gosta de interpretar, tá? Eu prefiro acreditar num canalzinho. A gente está vindo aqui rumo ao topinho anterior, podemos cair até os 51% e essas altcoins podem subir bem mais forte, tá? Desde que o BTC ande de lado, que é o que está acontecendo, tá? A gente vê um desempenho bom em moedas de games, tá? Então tem aqui as Game Coins, a gente acabou de virar o dia, já tem aí a UFO subindo 12%, né? As moedas de games, tem a Magic que está bem no fundo, né? Ela voltou tudo aqui, ó. Saiu de R$2,30 lá para os R$0,40, né? Agora está formando um pivô de alta. A gente tende a ver moedas de games se valorizando um pouquinho aí, tá? Não só de games, mas todas as moedas, é ilúvio mesmo, né? Fiz até um vídeo aqui falando que acredito numa Game Coins Season, diversas Game Coins subindo, mas isso aqui é só um parênteses, tá? A gente tende a ver diversas altcoins, inclusive memes estão subindo bem forte também. Eu não sei se é a Idoge... É a Idoge, a Idoge, porra, deu uma subida muito boa. Deixa eu ver se tem ela aqui, ó. A Idoge, ó, deu uma subida boa aqui, ó. Teve aluno que pegou ela, né? Subiu aí 200%. Entre outras moedas que estão subindo muito fortes aí, tem moedas que estão no fundo, como a Boni, tá? A Boni está em região de alvo aqui dela, tá? Vale a pena uma acumulação. Se ela vier aqui nos R$0,65, cara, vai estar uma puta zona de compra. Não faz sentido ela vier até aqui, se não for para estopar aqui essa galera aqui nos R$0,60, pelo menos R$0,67, tá? Abaixo desse fundo aqui. Então fica ligado aqui, ó, nesta região aqui em Boni, beleza? Vamos dar uma passada aqui em algumas altcoins para a gente ver aqui, né, o que a gente pode esperar aí do mercado, tá? Uma me chama muita atenção, que é a Big Time. Já falei dela, surfamos uma movimentação lá atrás, tá? Vou falar dela mais uma vez. Big Time, gráfico da Gate. Comprei hoje Big Time, tá? Então, deixa eu botar... Vou ver aqui no gráfico da Gate mesmo, tá? Gráfico diário de Big Time, a gente tem aqui, ó... Um possível ombro, cabeça e ombro invertido, tá? Então, uma eventual acumulação aqui acontecendo aqui em Big Time. Lembrando que a gente está extremamente sobrevendido, é uma moeda recente, beleza? Isso aqui está com cara de uma reacumulação acontecendo aqui. Isso aconteceu aqui atrás, ó. A gente anda um pouco de lado, sem muito volume, rompimento de linha de tendência, A gente volta, faz um pullback aqui, a gente sobe muito forte, faz um pullback. Isso aqui pode evoluir para um pivô de alta aqui, ó, tá? E aí, caso a gente rompa aquele topinho ali, aí a gente está falando de Big Time lá para os 26 centavos, podendo chegar até os 30 centavos, exatamente. Eu sei que parece loucura, mas se a gente romper aqui os 20 centavos, a gente vai formar um puta pivô de alta, com alvo lá entre 30 e os 26 centavos, tá? Lembrando que Big Time tem no Futuros da Binance, e ela tem pouquíssimo market cap, o que aumenta a probabilidade de ela dar-lhe uma pancada para cima, tá? A princípio eu tenho alvo ali, desculpa, nessa região aqui desse topinho anterior, ali por volta dos 26, 27 centavos, mas, de fato, a Big Time, ela está pegando um hype muito forte no YouTube, e isso pode trazer uma certa demanda por essa moeda, tá? Então, fica ligeiro aqui nessa moeda, que está bem interessante. Quando eu boto aqui o gráfico de 4 horas, só para a gente verificar, por exemplo, o gráfico de 6 horas, a gente vê nitidamente isso, a gente cai, anda de lado, isso aqui parece que tem uma bandeirinha aqui, ó, tá? Dessa movimentaçãozinha aqui, ó, tá? Então, eu espero aí altas para os próximos dias aí de Big Time, tá? Não me surpreenderia se viesse a acontecer, não. Até porque a gente rompeu e fez um pullback, tá? A gente está reacumulando, a gente pode andar bastante tempo de lado aqui para uma reacumulação, e aí sim, depois, a gente dar seguimento lá naquele alvo lá de 20 a 30 centavos, tá? Então, está bem interessante Big Time, tá? Fica ligeiro aí, beleza? A gente tem outras moedas, como a Zílica, que bateu no nosso alvo, né? Já falei aqui desse alvo aqui dos 2 centavos, 2.1, tá vendo? O alvo desse pivôzinho aqui que foi formado, ó, fundinho, ao topo, olha só, até um pouquinho abaixo dessa região aí, ó, fundinho, ao topo, o alvo aqui nos 2 centavos, 2.100, tá vendo? Batemos o alvo, caso a gente consiga se manter acima dessa região, e a gente pode vir aqui até 50% de projeção, podendo chegar no 2.200, 2.250 ali, tá? 2 centavos e 250, beleza? Esse vai ser o próximo alvo aí de Zílica, lembrando que o OBV está bem bonito, então isso aumenta a probabilidade da gente ir ali naquela região. A gente tem a avalanche também, 13 dólares, batendo numa linha de tendência de baixa, gráfico semanal, tá? Olha, bem importante essa região que a avalanche está, ela chegou a bater 8,80, agora está 13 dólares, um eventual rompimento aqui da casa dos 14 dólares, olha, a gente já está formando um pivôzinho de alta aqui, nessa máxima aqui dos 11,90. O alvo desse pivô pode levar a avalanche até os 14,40 e se romper até os 16 dólares, tá? Que é aquele topinho anterior ali, beleza? Então é o que eu enxergo aí para a avalanche, numa resistência, romper nessa região vai ficar bem interessante. Mana, Mana está numa linha de tendência de baixa, um eventual rompimento aqui e andar aqui de lado vai dar bom. Lembrando que tem esse fundo aqui que nunca foi retestado, tá? Em 1,80, isso aumentará a probabilidade de Mana ir lá, tá? Se a dominante do Bitcoin continuar caindo, a gente pode ter um rally mais forte aí em dezembro, tá? Vale ressaltar isso daí, beleza? A gente tem também a Phantom, que deu uma leve subidinha, 27 centavos, no primeiro momento a gente está indo em busca de um topo anterior, tá? Em relação a esse topinho aqui, então a gente está aqui nos 27 centavos, a gente já rompeu. E agora o alvo aqui na casa dos 30 centavos, tá? Alvo de Phantom, 30 centavos, beleza? Alvo grande bateu ali na região de alvo, a gente falou sobre isso daí, né? Voltamos aqui, olha, Algorand qualquer correçãozinha que tiver aqui no gráfico diário semanal vai abrir oportunidade de compra, tá? Então fica ligeiro aí em Algorand que deve começar a subir, tá? A gente rompeu a CLTB aqui de longo prazo, tá? E isso vai trazer demanda para ela em qualquer correção que ela tiver. Gráfico total 2, a gente ainda está aqui numa resistência muito forte, a gente precisa romper para formar um pivô de alta aqui com alvo nos 710 bilhões de dólares, tá? A gente precisa se manter aqui acima de 620, 855 para a gente ter como alvo aqui os 710 bilhões de dólares nas altcoins. Isso aqui é fora o BTC, somente nas altcoins isso inclui o Ethereum, tá? Então estamos quase lá, está brigando aqui e se não romper aí vai ficar feio, a gente pode ter uma correção mais forte nas altcoins, tá? Polka Bridge, nós temos aqui 3 centavos e meio Polka Bridge, como ela fez um engolfinho aqui de alta aqui nessa região, deixa eu limpar aqui ela fez praticamente um engolfinho de alta aqui, tá? Agora vai fazer uma onda C para cima aqui, tá? A gente pode ver Polka Bridge voltando ali na região de 5 centavos, tá? 5 centavos, 5 centavos e meio principalmente se voltar acima desta região aqui desse fundo aqui, beleza? Começou a subir acima de 4 centavos aí começa a entrar um movimento mais bullish lembrando que ela rompeu essa LTBzinha aqui, ó tá? E fez um pullback perfeito aqui 3 toques seguidos aqui, ó beleza? Show de bola! TLM 1.3 a gente tem aqui um rompimento de linha de tendência também então bem importante a gente se deparar com esses rompimentos aqui, ó qualquer correção que tiver aqui com ela abaixo de 1.1 vai abrir margem para compra, tá? então fica ligeiro aí, tá? lembrando que ela está voltando acima dessa região desse fundo aqui então isso caracteriza que se voltar aqui nos 1.2 ou abaixo vai abrir margem para compra, tá? que a gente pode fazer um ombro-cabeçoma invertido aqui, beleza? a gente tem também a Bonnie Bonnie que está dando uma corrigida e abriu o dia corrigindo, beleza? a gente tem, na minha opinião uma acumulação acontecendo aqui, tá? então Bonnie está abrindo oportunidade de compra, tá? se você achou que perdeu o bonde na Bonnie ela voltou toda a pernada que ela deu aqui atrás em junho subiu de junho até agosto voltou tudo no ano da ABC agora está reacumulando para possivelmente subir aqui de novo para 1 dólar, tá? então Bonnie dando oportunidade de compra, tá? a gente tem a RACA verdinha aí RACA que está no gráfico diário praticamente rompendo uma linha de tendência de baixa ainda não rompeu, tá? mas se eu botar aqui o gráfico de 4 horas a gente vai ver que a gente tem exatamente essa LTBzinha aqui, ó a gente pode até botar um pouquinho mais para cá para ficar mais coerente, ó tem essa LTBzinha aqui a gente está quase rompendo ela isso aqui está caracterizando uma acumulação, tá? isso aqui é uma projeção de continuação RACA que está subindo mais que o BTC aí, tá? se você for... você que está preocupado que perdeu o bonde, né? RACA subindo aí mais de 200% o BTC subiu cento e poucos por cento se comprou no fundo, né? então essa aqui é uma movimentação de continuação acontecendo em RACA, tá? possivelmente aí nos próximos dias a gente vai ver um movimento de continuação com o alvo lá na casa dos 4 mil pontos exatamente a RACA pode subir mais 100% aí, tá? 100% do valor atual então fica ligado aí na RACA beleza? e para fechar a gente tem a ASTR e eu vou falar da ASTR porque ela rompeu a LTB que a gente comentou, né? que ela não foi lá naquela região de fundo e isso aumentaria a probabilidade dela romper a LTB e foi o que aconteceu rompeu a LTB qualquer correção que tiver em STR vai abrir demanda de compra e ela deve formar um pivô de alta lembrando que a gente tem este topinho aqui dos 7 centavos se romper aí, meu amigo aí o alvo é longo porque a gente vai ter o alvo deste pivô aqui podendo levar ela nos 11 centavos mais uma vez entre 11 e 12 centavos porque isso aqui pode se expandir para 50% de projeção em 50% de projeção a gente vai ter exatamente entre 15 e 16 centavos beleza? tamo junto, meus amigos aqui na descrição você pode ser membro se você quiser, tá? pode chamar no reservado para trocar uma ideia pode chamar lá arroba suporte do Samuca fique à vontade tamo junto grande abraço a gente se vê amanhã fui! E aí